Oi, eu sou a Erika, eu estou aqui em Brasília já tem mais ou menos um mês e meio, vim para estudos. Sou do Amapá e como a gente do Amapá não tem essa oportunidade de assistir a posse aqui, hoje aproveitei para vir assistir e estou um pouquinho emocionada, porque a presidente não sei de onde, perto de longe, não sei onde eu vou me enfiar, mas eu vou olhar ela e é isso aí galera.